Mas faz muito tempo. Muito tempo? Eu tô com fome agora. Nossa, por favor. Eu tô com fome. Vai ficar tirando foto minha? Aí, ó. Tá tirando foto da mulher aí? Oi, Mavo. Vai ficar tirando foto minha? Tá falando pra alguém que tô aqui na praça? Você acha que eu sou otária? Você acha que eu sou otária? Vai falar pra alguém me buscar? Vou ficar aqui esperando. Fica aí, ó. Ó moça, eu acho que vou... Manda vir me buscar. Manda vir me buscar. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tá tirando foto minha? Por quê? Assuma o teu calor, filha. Bora? Você quer um táxi? Bora, manda seus amigos me buscar. Manda, meus amigos.